Padre Duarte, qual a relação da agenda 2030 da ONU com os finais dos tempos? São temas grandes, 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 mas eu já tenho algumas pregações sobre o tema da nova era, sobre a nova ordem mundial, em que eu ofereço bibliografia para quem quiser aprofundar. Muita gente pensa, padre, mas isso é teoria da conspiração, o problema é que não é, e você pode consultar as fontes. Tem um padre argentino que se dedicou bastante a desmascarar esses planos perversos das Nações Unidas, que se chama Monsenhor Cláudio Sanaúja, que tem vários livros. Tem outro, também Monsenhor da Bélgica, que morreu recentemente, Monsenhor Michel Choyanes, foi delegado do Papa João Paulo II às Nações Unidas. Tem um montão de livros, um montão de artigos desmascarando as intenções dos programas das Nações Unidas. Tem um padre espanhol chamado Manuel Guerra, tem muita literatura de autores católicos de confiança, que estudaram a fundo as questões e que desmascaram, e que desmascaram. Então, a Agenda 2030 é todo um programa de, no fundo, de implementação do governo único mundial. Como faz sempre, algumas fações políticas, sempre com uma linguagem muito bonita. Fala de sustentabilidade, de economia verde, de igualdade de gênero. Mas essas palavras bonitas mascaram intenções perversas. Palavras bonitas, Agenda bonita para mascarar intenções perversas. E isso não começou ontem, isso tem muitas décadas. É um processo lento, que se tem acelerado nos últimos tempos. E mesmo a pandemia, e as coisas que aconteceram durante a pandemia, fazem parte desta agenda. Fazem parte desta agenda. É triste. O mal está muito bem organizado. Infelizmente, os soldados do inimigo, do príncipe deste mundo, têm lugares de máxima responsabilidade. E pouco a pouco, como eu digo, vão transformando a cultura, a maneira de pensar, de viver das pessoas, para aceitarem um governo mundial e um líder mundial, que será o anticristo. Que será não só um líder político, mas também um líder religioso. E por isso, a única maneira de combater isso, é estudar um pouco, para perceber o que está em jogo. Eu fiz, quando foi a pandemia, infelizmente, o YouTube começou censurando muitas coisas, muitos conteúdos. Então, eu fiz um canal no Telegram, e então tenho postado muita coisa, muito interessante, muitos fatos, que a maior parte das pessoas desconhecem, e que normalmente as mídias não passam, mas que são muito importantes para perceber o que está acontecendo no mundo. Não é um canal só em português, tem várias línguas, mas, se você quiser estudar essas questões, pode também pegar isso. E, portanto, a Agenda 2030, no fundo, faz parte de um plano bem maior, que tem como objetivo instaurar o governo único mundial, a religião única mundial, e abrir o caminho para a chegada do anticristo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.